Todo mundo sabe que existem dois nomes que podem suceder Bolsonaro dentro do campo político que já são aliados diretos de Bolsonaro. Dois caras que ganharam suas respectivas eleições pro governo, seja em São Paulo, seja em Minas, através do apoio do ex-presidente da República. Tô falando do Tarcísio e tô falando do Zema. O Tarcísio aqui, por enquanto a gente não tem coisas a falar mal dele. Talvez ele podia melhorar um pouco a articulação, não acho que ele foi ainda enfático num plano específico pra questão de segurança pública envolvendo Cracolândia, ainda não deixou a marca dele. Mas, obviamente, são seis meses de governo. O Zema, eu vou abordar. Porém, o que a gente tá vendo é uma rebelião dos deputados bolsonaristas contra o Tarcísio e um mal-estar que vai aumentando tão logo as pessoas, especialmente as pessoas do alto comando bolsonarista, percebam que o Tarcísio vai se descolar dele pra ser candidato a presidente e aí essa galera vai ficar vendo avios. Do outro lado, porém, eu preciso falar do Zema. O Zema, pra muita gente, é um nome mais palatável. Eu nunca caí nesse papo. Pra mim, o Zema sempre foi um herdeiro típico brasileiro, ganhou a eleição e não fez um governo ruim. Não fez um governo brilhante que vende, mas não fez um governo ruim. O problema é que ele cuida, como qualquer coisa bastante brasileira, dos interesses patrimonialistas de um grupo muito distinto ligado a ele, tá? E eu tô falando do grupo empresarial ligado a ele. E a gente sabe muito bem que o Zema já não apenas promovia os interesses do grupo Localiza, vamos ser bem honestos, vai? Divulgava os interesses do grupo Localiza do Salim Matar, que é financiador do Partido Novo. Salim Matar que teve no governo Bolsonaro e que financiava candidatos, inclusive ele, por exemplo, doou pro Ricardo Salles, enquanto era beneficiado, veja só, pelo maior benefício tributário da história do Brasil, que foi para a Localiza. E agora a gente vê um projeto da turma do próprio governo Zema, lá na Assembleia Legislativa de Minas, promovendo isenções fiscais para o setor da Localiza, do grande financiador do Zema e etc, que é o Salim Matar. E uma notícia que saiu hoje no Globo, que o Zema vai gastar, vamos dizer, uma parte importante do orçamento para infraestrutura e obras dele ali, especialmente obras viárias, para fazer uma rodovia que vai de uma cidade pequena até o sítio dele. E é isso que vocês estão vendo, tá? O Zema basicamente promovendo um novo tipo de liberalismo, novo fora do Brasil, mas muito comum aqui, que é o que eu chamo de liberalismo patrimonialista. Que é essa mistura entre público e privado, muito comum, que todo mundo adora. Então a gente vê esses caras fazendo isso, a gente vê esse tipo de exercício político sendo feito, e justamente pelos cheitas do Partido Novo, uma galera que se considera moralmente superior a todo mundo, arrota a superioridade, mas no fundo se mantém nessa posição, uniclusivamente porque puxam o saco e passaram o pano para os maiores absurdos do governo Bolsonaro, e agora estão agindo como assim qualquer governador, como qualquer político de interior, de político patrimonialista, político cartorialista, que a gente conhece aqui no Brasil, tá? Então a gente vê essas cenas, a gente viu agora também o Bolsonaro num evento muito assim, tô com um vídeo assim muito do constrangedor, e todo mundo começa a se perguntar pra onde essa direita vai. Mas o que eu posso cravar aqui é que enquanto a direita continuar tratando a política como um jogo de cena pro grande público, porque o grande público tá lá pronto pra aceitar esse jogo de cena, e do outro lado não fazer trabalho sério de base, a direita vai perder, e a direita vai acabar. Eu digo isso porque, modéstia à parte, nós estamos fazendo a nossa lição de casa e fazendo o trabalho de base. Ninguém forma tantas lideranças como o Movimento Brasil Livre, ninguém se preocupa em fazer a política de forma qualificada internamente como a gente. Essa ideia das prévias, tá? Foi sensacional, tá permitindo que muita gente se aproxime, estamos recebendo uma enxurrada de ideias de como administrar São Paulo, de coisas que fazer, gente querendo participar do processo, isso é sensacional, isso agrega, isso participa, e isso mostra que a nossa construção não é baseada, vamos dizer, no culto ao Quinho, no culto ao Guto, no culto a ninguém, mas sim no culto às ideias que funcionam, tá? E isso eu acho que vai apontar pra um caminho muito legal. Também estamos formando quadros sem parar, e eu não quero ficar colocando isso aqui em termos de comparação, mas num país que eu volto a falar, que a liderança, ou melhor, a suposta liderança da oposição comemora e vem a público, a eleição do Zaninho, advogado do Lula, pro STF, é que a coisa tá indo muito pro buraco. A desfaçatez é tão grande que o Flávio Bolsonaro, agora adotou aquela estratégia de, em vez de ficar na defensiva e pro ofensiva. Quem pode provar que eu, Flávio Bolsonaro, apoiei o Zaninho, votei a favor do Zaninho? Vota secreto. Então ele fica, quem disse, pode ser que eu votei não, pode ser que eu votei sim. Aí seu irmão, Eduardo Bolsonaro, uma das figuras mais burras do Brasil, já fala assim, ah, nunca recuar, retroceder, e não sei o que, como se ele tivesse indo pra cima, como se fosse corajoso. Mentirosos, vagabundos, vocês fizeram campanha, vocês promoveram campanha, vocês organizaram reuniões, e vocês são parte da aliança política que tá colocando o Zaninho lá. Ora, há pelo menos 30 senadores, claramente identificados com o bolsonarismo, mas apenas 18 votaram não. Cadê os outros votos? Por que que a sabatina, foi uma sabatina pra inglês ver? Eu vi gente ridícula, ai não, o nosso Flávio Bolsonaro, ele falou verdades inconvenientes ali, pro Zaninho. Pelo amor de Deus, gente. A única verdade inconveniente é a existência do Zaninho, a existência de um cara que é advogado Lula, que não tem notório saber jurídico, que é apenas bacharel de direito, e nada além disso, e que só se notabiliza no meio jurídico. Vamos falar a verdade, porque um hacker invadiu contas pessoais de um juiz e de promotores, e aí conseguiram fazer um processo e votar, não por mérito dele. Esse cara não tinha que estar, assim, nem num tribunal de contas de um município no interior do Maranhão. Esse cara não tinha condição de ser ministro do Supremo. E esse cara, porém, tá sendo ministro do Supremo, e aí, não, não, veja só, lutamos a boa luta, falamos verdades, vocês não falaram verdade nenhuma, nada foi feito, tudo foi articulado pra colocar o Zaninho lá, tá? O PL do Valdemar da Costa Neto lutou pra colocar o Zaninho lá, Republicanos lutou pra colocar o Zaninho lá, e todas as pessoas que ofereceram esse teatro ridículo e obsceno pra que, pra enganar coitados eleitores, tão lá rindo, todos ganhando muito dinheiro, todos fazendo festa, e todos agora só torcendo pro Bolsonaro tentar se manter solto e elegível, que é uma luta, vamos dizer, que ainda sabemos, mas, meus amigos, tá? Como eu falo, uma direita que se construiu mediante a fingição, a puxação de saco, o espetáculo vazio e a inexistência de trabalho, só poderia dar nisso. Então eu olho o Zema, eu olho o Flávio Bolsonaro, olho o Eduardo Bolsonaro, olho todos esses nomes, e o que que eu digo pra você? Ora, eles enganaram, mas foi pouco. Enganou foi pouco, porque eles ainda podem enganar mais, porque quem chega no buraco que chegou o Flávio, pode chegar nos buracos do Cleitinho, do Nicolas, e chegar lá no fundo, quando você chega bem no fundo do poço, que é onde tá, por exemplo, o nosso queridíssimo Marcos Duval com seu pendrive. A enganação, a perfidia, a frustração, fazem parte desse processo, porque ninguém acredita em nada, ninguém é patriota, ninguém quer mudar o Brasil, ninguém quer fazer o sacrifício necessário para tornar esse país um lugar minimamente desenvolvido, ninguém acredita sequer no que fala, todo mundo percebeu que isso aqui é um teatro, em que quanto mais você é ridículo, mais fácil você engana. Então é desesperador, e assim, é mais um editorial desesperador que eu faço aqui pra vocês, mas eu coloco pra vocês que estão assistindo, pelo amor de Deus, será que vocês não percebem? Por que as pessoas não acordam? Eu sei que tem muita gente, e eu vou ser justo aqui com os próprios bolsonaristas, tem gente do bolsonarismo que tá acordando, tá batendo, ô, 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 o que que tá acontecendo aqui, ô Flávio, ô Jorge Seife? O que que vocês estão fazendo? Os caras estão apanhando, mas tem muita gente ainda que apoia. Veja, gente que pratica estelionato político tem que ser estirpada da política, o eleitor não pode aceitar. Como é que o eleitor aceita tamanha fingição? A real que talvez comece a ficar clara pra todos nós é, a direita aprendeu em muito pouco tempo, e sim, a nova direita é um campo político que chegou agora, tá no game, nos últimos 10 anos, essa direita aprendeu muito rápido as piores lições. A direita não aprendeu como administrar bem a coisa pública, a direita não aprendeu a formar quadros, a direita não aprendeu a estudar, a direita não aprendeu a fazer cultura. Só que a direita já aprendeu a fazer esquema, a direita já aprendeu a fazer rachadinha, a direita já aprendeu como enganar o próprio eleitor, a direita já aprendeu como ser liberal e patrimonialista ao mesmo tempo, ou seja, tudo de ruim, a direita aprendeu. E aí fica a pergunta, no que difere a direita e a esquerda no Brasil? Simplesmente a forma e o estilo de enganar seus eleitores. Um engano eleitor prometendo igualdade, e outro engano eleitor prometendo liberdade. E eis o jogo que tá aberto pra todo mundo. Ah, que gotoso! Que gotoso! O triste teatro de um país que, continuando assim, não vai a lugar nenhum. E ó, se inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar o mandato, que eu assinei um contrato aqui, então, eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá, quem é meu suplente. Um abraço!